O time do Flamengo vem para o ataque outra vez, Everton Ribeiro por dentro outra vez faz o passe para a esquerda entregando aqui para Felipe Luiz na banda do campo, solta para Rascaeta, ele volta de novo com Felipe Felipe tem Diego, mais à frente tem o Gerson, carrega Felipe um pouquinho mais, dobra a marcação e Denilson, ele volta para o Diego, ele faz a fatiada da esquerda para a direita, lateral do campo outra vez a Isla domina o chileno com maestria, com segurança, volta a bola com Gerson, Gerson encontra o Prachedes à frente ele toca na bola no círculo central do campo, outra vez a Diego, Diego fatia a bola de novo da meia direita para a esquerda agora para a Rascaeta de lá, para Bruno Henrique, segurou, devolveu, a Rascaeta chutou em cima do Rodrigo Dourado que corta para o Internacional, insistiu Felipe Luiz, entregou na grande área, vem Bruno Henrique, passou do Rodinei foi no fundo, cruzou para trás, vem a Rascaeta, caçapa! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! do Flamengo! Giorgi Ande e a Rascaeta empata o jogo numa jogada que tem assinatura desse time gigante o Flamengo tocando bola, de pé para pé Bruno Henrique recebe na entrada da grande área faz para o corte, domina, gira para o lado, o Rodinei fica no caminho fica na poeira Bruno Henrique leva na linha de fundo e toca para trás Arrascaeta, um passo à frente da marca penal Desvia de leve, de pé esquerdo Ela vai mansinha Beija o poste esquerdo do Marcelo Lombi Vai pro gol, vai pro gol do Internacional 28 minutos jogados do Maracanã Primeiro tempo O Flamengo está vivo O Flamengo está vivo no campeonato O Flamengo está vivo no jogo Arrascaeta Um para o Flamengo Um para o Internacional Tem jogo Tem muito jogo Aline Fanelli